Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Para quem não me conhece, eu sou professor há mais tempo em atividade ininterrupta dando aula para concurso na área da psicologia e também um professor com a maior quantidade de resultados positivos em concurso, incluindo o TJ São Paulo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O objetivo desse vídeo é falarmos sobre os pontos mais importantes do edital, assim como algumas estratégias de trabalho que eu vou precisar trabalhar, claro, sempre com vocês. São estratégias que vão trazer um diferencial competitivo que nós utilizamos nas versões anteriores do TJ São Paulo e algumas complementações dos nossos cursos. O fato é que esse edital trouxe praticamente uma reprodução do edital anterior. O que aconteceu? Muita gente reclamando, Alisson, não chamaram na minha região, não chamaram nisso, naquilo. Será que tem vaga? Será que não tem? Remuneração é outra. E agora, Alisson, o que eu faço? Minha recomendação. Estamos no momento em que o Brasil está tendo muitos concursos públicos na área da psicologia. A concorrência está fazendo isso. Então, o seu concorrente vai fazer, sei lá, Polícia Civil de Santa Catarina. Dá para conciliar TJ São Paulo com Polícia Civil de Santa Catarina? Eu recomendo que você não faça isso. Vamos ter alguns colegas que vão fazer. Tudo bem. É preciso ter sanidade para esse tipo de situação. De boa, de boa. Vamos lá, então. Vamos começar trabalhando com o nosso curso completo. Nós lançamos um curso. Nós temos um curso isolado de psicologia. O curso isolado só tem a matéria de psicologia. E o curso completo tem todas as matérias para a prova objetiva. O curso isolado é só para a prova objetiva e o completo também é só para a prova objetiva. Perfeito? Mas dentro do curso de psicologia, seja no isolado, seja no completo, eu vou disponibilizar para vocês o seguinte. A correção das provas anteriores do TJ São Paulo. Isso é importante. Ou diferenciar o competitivo? Eu vou disponibilizar as últimas discursivas da nossa banca, o Nesp. Isso inclui a discursiva comentada do TRF da terceira região, que aconteceu agora. Tem quatro, cinco dias. Vou deixar lá disponível para vocês. Vou colocar também a prova de Santo André. Vou deixar disponível para vocês. Você não está sabendo da prova de Santo André? Não ficou sabendo do concurso, do último concurso TJ São Paulo, que deu um problema de aplicação lá em Santo André? tiveram que refazer e aí criaram uma outra prova praticamente copiada e colada? Você não está sabendo disso? Não está sabendo que a discursiva foi praticamente copiada e colada da versão da geral do TJ São Paulo, só que eles tiveram preguiça e diminuíram o tamanho da resposta? Não está sabendo disso? Não está sabendo que a tendência da banca agora na discursiva é respostas mais curtas? Mas você sabe que quem escreve sete linhas ou quinze linhas consegue escrever trinta e quem escreve trinta tem muita dificuldade em escrever sete ou quinze linhas? Se você não sabe disso tudo, não tem problema. O seu lugar é aqui no nosso curso preparatório. Lembrando, temos um curso completo e o curso isolado. No curso completo nós temos língua portuguesa com o professor Juliano Viegas, que vai trabalhar com vocês e tem, cara, tem questão da banca. Tem questão da banca. Não é difícil. Temos a parte legislação, código de ética do psicólogo. Eu trabalho com vocês. Conhecimento geral de atualidades. essa parte mudou, então nós vamos ter conhecimentos mais recentes. Obviamente, vou regravar tudo, 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 tudo. E deveres dos servidores públicos. Eu conto aqui com a ajuda do professor Gustavo Fregapani. Temos noções de informática com o nosso professor André e raciocínio lógico informática. Desse conteúdo daqui, além da parte de psicologia, claro, o que nós já temos gravado e disponibilizado. Nós temos praticamente tudo. Então, a parte de psicologia vem com uma série de conteúdos, uma série de bibliografias que já foram trabalhadas no edital passado. Alisson, eu já comprei o curso passado, lá de 2022. Entrei em contato com o nosso atendimento por um desconto aí generoso para o curso de 2023. Não tem problema. A gente compara lá o e-mail direitinho. Dando certo, eu quero que você volte a ter acesso. Porque nesse curso novo nós vamos ter atualizações. Então, boa parte do material já está gravado. 95% do material já está disponível, já está gravado. Com muita questão da banca, muita orientação e com os aprendizados que nós tivemos, claro, da própria banca. E resultados. Então, tem questões de raciocínio lógico e matemática. Tem questões de informática. Tem questões de português. Tudo orientado para a Unesp. Perfeito? A ideia básica aqui. Como que o Psicologia Nova se sustenta? Com resultados. Nós não podemos viver num mercado com concorrentes, com, sei lá, patrocínios aí de quase um bilhão de reais e nós aqui pequenininhos se a gente não apresenta resultado. Então, nós apresentamos resultados consistentes. Eu vou mostrar para vocês quais são os resultados. Porque, assim, todo mundo fala. Ah, porque é meu curso. Porque eu trabalhei, eu passei no concurso da defensoria pública. Vou dar aula. Agora, porque todo mundo pode dar aula. Eu volto a falar o que eu falei nesse concurso do TJ São Paulo, na versão anterior. O fato de você passar em um concurso, mesmo que seja para o seu órgão, tá? Que você quer dar aula. O fato de você passar num concurso, tipo do TJ São Paulo, não te dá o direito de dar aula. Aí, muita gente chiou, né? A galera começou a me chamar aí de professor da camisa colorida. Por que eu estou falando isso? É para respeitar o papel do professor? O professor, em especial, aquele que trabalha em curso para concurso, como eu faço há tanto tempo, é aquele cara que está ali o dia inteiro do seu lado. Está ali o dia inteiro pensando em você. Está pensando na informação e como que você vai aprender essa informação. Está resolvendo prova. Está resolvendo prova de concurso. Nenhum curso concorrente que a gente teve naquela época corrigiu a prova. Ninguém. A galera foi embora. Vazou. Eu corrigi a prova. Orientei recurso e tal. Tivemos uma equipe muito boa de alunos aí que no final da prova já estava criando sozinha recursos, corrigindo e tal. Maravilha. Mas assim, ser professor é estar na trincheira. Não é status. É estar na trincheira junto com o aluno. É tirando dúvida. É conversando. É melhorando o material. É se aperfeiçoando e cobrando do aluno uma postura ativa. Então, dá resultado. É minha paixão. É minha paixão. De verdade. É trabalhar com isso que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. Eu sou analista. Atualmente sou analista do planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento. É o topo do executivo. Eu estou no topo do executivo. Mas isso não importa. Passar em um concurso não te dá o direito de dar aula. O que dá o direito é o que eu vou mostrar aqui. Para dizer para você. Cara, você está no melhor curso preparatório do Brasil. Esse é o resultado oficial do último concurso do TJ São Paulo 2022. Temos aqui as regiões administrativas a quantidade de pessoas aprovadas. Alisson, mas assim é fácil. Todo mundo mente hoje em dia. Pois é. Então, eu quero ver se dá para mentir sobre isso. Resultados do concurso de 2017. Aqui está o nome da galera que estudou conosco que passou nesse concurso. Nós conferimos. Deixamos isso público diversas vezes. Enfim, entre em contato com qualquer um deles para perguntar se estudou pela Psicologia Nova. Eu não sei se todo mundo chegou a assumir. Mas vocês encontram aqui professores da concorrência que passaram, foram para a concorrência e foram dar aula e nunca reconheceram que foram alunos nossos. Mas eu tenho tudo registrado. É uma informação que está no nosso contrato. Direitinho, tudo certinho. Resultados de 2022. O pessoal em amarelo estudou conosco. Então, assim, isso daqui é transparência. Isso daqui é honestidade. É mostrar para vocês que é possível ter um trabalho simples, honesto, objetivo e muito substancial. Resultados de 2022. Olha quantos alunos nossos. Olha quanta gente a gente mudou, ajudou a mudar a vida. Então, é tudo auditável. Essa é a diferença. Eu posso brigar com você. Você pode brigar comigo. A gente pode ficar chateado. Porque é uma relação intensa. Uma relação do professor e aluno envolve emoções, expectativas e afetos, claro. A gente nunca pode perder. É o canal de comunicação e respeito. Óbvio. E a meta que a gente tem. Que é levar você para essa lista. Só que agora, na lista do concurso 2024. A prova vai ser em 2024. Ok? Vamos combinar isso. Vamos combinar isso. Um ambiente de respeito. Até porque a gente vai ter um grupo do WhatsApp para esse concurso. Onde o que vai imperar ali é a nossa gana de resultado. Nossa gana para vencer. Vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre esse edital. Nós temos três áreas. Três localidades. E aí, somando tudo, nós vamos ter sete vagas. Sete vagas. Cinco, seis, sete. Exato. Sete vagas. Cinco vagas para a comarca de São Paulo. Para a primeira região administrativa judiciária. Uma vaga para a quarta região administrativa judiciária de Campinas. A ser distribuída aí em algum desses lugares. E uma vaga para a sexta região administrativa judiciária Ribeirão Preto. Alisson, eles podem chamar mais? No concurso passado eu falei que sim. Havia essa probabilidade. Em alguns lugares, que inclusive eram cadastro de reserva, chamaram. Vocês viram. Vocês viram. O psicólogo não pode ter medo de cadastro de reserva. O psicólogo tem que ter medo se ele não passar ali entre os dez primeiros. Aí sim a chance diminui muito, muito. Porque são poucas vagas. E eu falei, olha, é possível que chamem. Aconteceu. Nós tivemos alguns colegas que foram chamados. Ah, tinha lugar que era só uma vaga. Chamaram duas, três, quatro pessoas. Ótimo. O que aconteceu? Esses locais aqui, eles já chamaram toda a lista deles. Todos esses locais já chamaram. Até onde eu sei. A gente levantou essa informação. Tranquilo. Alisson, você vai dizer que ainda há chance de chamarem mais pessoas do que essas aqui? Não, não vou dizer. Porque eu não tenho nem informação interna, nem dados do próprio site do TJ São Paulo que me possibilitem plantar essa esperança. Então, assim, vamos pensar no seguinte. São só sete vagas. Tem muita gente. O Brasil inteiro vai fazer. Eu acho que vai ser bem menos concorrido do que outros concursos. Do que o último concurso do TJ São Paulo. Muita gente vai para... Muitos vão para a Polícia Civil de Santa Catarina. Muitos estão estudando para a Ibser. Ou para outros concursos que vão abrir. O concurso nacional unificado. Metade da galera que vai entrar no nosso curso no meio do caminho vai desistir. Essa, infelizmente, é a lógica do psicólogo brasileiro. E às vezes a pessoa desiste porque está achando que é difícil. E é puxado, gente. Estudar para concurso é puxado. Não é algo gratificante a princípio. Você vai aumentando sua auto eficácia direitinho, você vai melhorando isso. Quando nós tivermos o nosso encontro ao vivo, eu vou explicar direitinho isso para a nossa turma. Vamos ter um encontro ao vivo. Certo? Essas são as áreas, as regiões. Eu não tenho expectativa de que chamem mais do que isso. Então, são cinco vagas? É uma vaga só? É uma vaga? Ok. Eu vou contar só com isso. Alguém vai passar. Alguém vai passar e esse alguém pode ser você. Vamos lá. Sete vagas. Banca Vunesp é a banca que eu mais conheço nesse processo todo. É uma das que eu mais conheço. Junto com a FGV, CESP, que não está mais fazendo tanto concurso, FCC e Instituto OCP. Então, eu tenho cadernos de provas corrigidas. Sai a prova, no máximo um mês depois, eu já estou corrigindo. Se der tempo, eu entro com recurso, eu ajudo. É bem difícil. Minha agenda é bem complicada. Mas sempre que dá tempo, eu faço isso. Algumas coisas importantes, então. Primeiro, como praticamente todo o nosso curso está lançado, você tem uma flexibilidade maior. Melhor do que o que aconteceu lá em 2022. dois. Eu gravava vídeo por vídeo. Era muito demorado. Era muito demorado. Foi estressante e gratificante ao mesmo tempo. Já está lá. Então, você, cara, eu quero estudar nesse final de semana tal assunto. Você vai entrar no nosso site, já está lá. Eu quero resolver questões de tal assunto. Você vai entrar no nosso site, já vai estar lá. Essa é a primeira grande vantagem. Você vai entrar num curso campeão, que aprovou no último concurso e que tem tudo para continuar aprovando. Bem, eu quero todas essas vagas. Sete vagas, dá. Ah, dá. Dá sim. Segundo ponto, tão importante quanto. Nós temos uma remuneração maior do que, houve atualização, claro, do que no concurso passado. Olha só qual que é a remuneração. R$ 8.712,00. R$ 8.712,00. Ah, 30 horas e tal, dá para trabalhar, dá para conciliar com outra coisa. Dá. Dá para você respirar. Dá para ter qualidade de vida. Ah, mas eu não gosto de São Paulo. Ah, não dá. Tem aluno que às vezes pergunta. Aluno que está entrando no mundo dos concursos agora, até entendo. Pergunta, Alisson, esse concurso para o TJ de São Paulo, eu posso trabalhar no Distrito Federal? Posso trabalhar no Rio Grande do Norte? Não. Você vai trabalhar no Estado de São Paulo, nessas localidades aqui. Faz parte. Isso vai fazer parte. Então, é uma das carreiras mais antigas do Brasil. O psicólogo no campo jurídico, em especial no TJ de São Paulo, que foi reconhecido como psicólogo judiciário. Eu acho que, acho, posso estar falando besteira, é o único lugar onde tem psicólogo judiciário. Nos outros lugares é analista, psicólogo e tal, outras denominações. É uma das carreiras mais antigas, mais estruturadas, com o corpo, com o espírito de corpo muito bem formado, com uma galera muito boa. Tem, inclusive, live com aluna nossa aprovada no YouTube, depois de dar uma pesquisada lá. Vale muito a pena para quem é vocacionado para a área. Vai trabalhar muito com avaliação, com grupos, com multidisciplinaridade, com assistente social. Não é para brigar com assistente social, perfeito. Com o pessoal da área do direito também. Nada de trauma e a wannabe. Eu queria ser juiz, queria fazer... Cara, é para fazer a diferença na vida da população. Fazer a diferença na vida da população. E, claro, ter a estabilidade. O principal é um trabalho... É um trabalho. Acho que a melhor definição é essa. É um trabalho que é no serviço público, então tem a estabilidade, tem férias. Que coisa boa. Dato das inscrições. As inscrições ainda vão abrir. Começam no dia 23 do presente mês, 23 do 10, vão até o dia 7 do 12. E a prova está em fevereiro. Eu estou em outubro. Estou gravando esse vídeo agora em outubro. Estou dizendo que o curso está quase todo completo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Praticamente quatro meses. Três meses e meio daqui até o dia da prova. Quatro meses até o dia da prova, mais ou menos. É muito tempo. Então, o nível do candidato exigido nesse concurso é maior. O nível é maior. Por quê? Quem vai concorrer nesse concurso? Preste atenção comigo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não quero que você entre achando que é uma maravilha, que é fácil. Não é fácil. Concurso sempre é complicado. Inclusive, tem um risco daquela pessoa que começou a estudar agora e de passar. É um negócio imprevisível. O concurso não vai avaliar seu partido político, sua ideologia, o quanto você tem um coração bom, o quanto você doa para um asilo ou para um abrigo de animais. Nada disso. Ele vai avaliar se tem transtorno da personalidade, se tem TDAH. O concurso não está nem aí. O concurso vai avaliar o quê? Se você sabe fazer a coisa certa, do jeito certo. Então, nesse concurso, quem vai concorrer? Uma galera que foi reprovada no último concurso. Ou que não foi chamada, que passou e que não foi chamada. Vai concorrer. Primeira coisa. Segundo, uma galera que quer ficar só em São Paulo. Beleza? Uma galera que está começando a estudar para concurso agora, terminou a faculdade ou que está no último ano da faculdade e já percebeu. Pô, eu termino agora, eu colo o grau agora no final de 2023 ou 2024. Eu posso pedir a colação de grau antecipado. É uma galera que vem. Que vem. E uma galera que vem da área privada que já trabalhou como assistente técnico, com perito, não sei o quê, das listas dos tribunais. E que está de olho. Porque, assim, isso aqui é estabilidade. A clínica, quando está boa, está boa. Mas você não consegue garantir que vai estar boa todo mês. Você não consegue garantir que todo dia você vai ter paciência e saúde. E saúde mental também para matar um leão por dia. Eu saí da clínica por conta disso. Eu comecei a pensar em concurso público pensando nisso. Perfeito? Essa galera toda vai fazer o concurso. O que é normal? Isso quer dizer que você não deve fazer esse concurso? Não. O que eu estou dizendo é, você tem uma concorrência e você precisa de uma qualificação. De um curso direcionado, de material direcionado com questões, com credibilidade, com segurança. A gente está há 12 anos praticamente nessa área e tem dado muito certo. Tudo indica que continue dando certo nos próximos 12 anos, 30 anos, se Deus quiser. Perfeito? Então, sempre aquele diálogo. Ah, Alisson, estou com dúvida com relação ao material e a relação ao conteúdo. manda para o meu e-mail, alisson.psicologenal.com.br. Não manda para o WhatsApp, por favor, manda para o meu e-mail. Eu respondo, meu papel é esse. Dúvida com relação à disponibilização de aula, tal, tal coisa. Pedidos com relação ao nosso curso. Entra em contato com o nosso atendimento. Não tem problema nenhum. É minha paixão. É minha paixão. Alguns pontos importantes com relação a esse edital. As questões vão ser distribuídas em três blocos. Quais são os blocos? Vamos dar uma olhadinha. Quais são os blocos? Língua portuguesa, conhecimento específico gerais. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, sendo blocos 1 e 2 de caráter eliminatório, onde o candidato deverá acertar no mínimo 50% das questões. Ok. O bloco 3 de conhecimento gerais terá apenas caráter classificatório. Oxi. O bloco 3 vai ter só caráter classificatório, conhecimento gerais? Calma, que a gente explica isso. Porque tem uma outra pegadinha nesse edital que muita gente não considerou. Eu, eu, no meio do caminho da preparação passada, eu me assustei com o que eu vi no edital. Eu analisei o edital passado e eu confesso, eu não vi isso aqui. E aí, conversando com alguns alunos, eles disseram, não, realmente é isso aqui. Do que eu estou falando? A prova discursiva. Vai ter uma prova discursiva. Quantas linhas? Não está escrito. Não está explícito. Mas a gente tem uma noção de para onde vai. De quantas linhas, inclusive. Tem aqui, ó, o item 3.1 da nossa apresentação. A prova discursiva possui caráter apenas eliminatório. Tivemos, eu gravei um story agora no Instagram sobre isso. Uma aluna perguntou. Quando eu abro a caixinha e falo aqui, te ouvo. Eu deixo aberto. A galera pergunta o que quiser. E aí uma aluna perguntou qual foi a treta do edital passado. A treta foi a seguinte. Nesse edital de 2022, a prova discursiva, não foi a treta do edital, foi da prova discursiva. Ela era inespecífica com relação ao tipo de documento psicológico que deveria ser apresentado. Acabou que eles consideraram as duas coisas. Mas, assim, você tinha no mesmo espelho de correção uma forma de correção para o parecer e outra para o laudo. Ficou bem complicado. E eu fiz muito recurso. Alguns recursos entraram. Recursos maravilhosos que eu fiz não entraram. Outros, assim, que eu falei para a pessoa que estava contratando recurso. Cara, vamos ver se dá. Aqui é João sem braço, porque eu não gostei da qualidade do recurso no sentido de que ele não está razoável, não tem uma base. E aí o recurso entrou. Então, assim, recurso, você vai fazer recurso. Independente de contratar ou não, você vai fazer recurso. Ok? Prova discursiva, você vai fazer recurso. Porque às vezes o recurso mais fraquinho entra. E aquele que merece mesmo acaba não entrando. Teve gente que judicializou depois, mas, enfim, isso já é outra história para contar dentro da nossa turma. A ideia aqui é, a prova discursiva, ela foi problemática? Foi. E aquele aluno que fez uma prova discursiva fantástica e aquele que fez uma prova mediana e tendo em comum o fato de terem acertado o que estava no espelho de correção, não mudaram a posição. Essa galera acabou não mudando a posição. Não eliminou. Desculpe, ela eliminou quem foi muito abaixo da média, mas ela não mudou a classificação. Porque a prova discursiva, do mesmo jeito que vai acontecer nesse edital, ela é eliminatória, ela não é classificatória. Então, o que vai mandar mesmo entre a diferença entre o vigésimo lugar e o primeiro lugar é a prova objetiva. Para quem está entrando em concurso agora, tá, tudo bem, e daí? Isso é incomum pra caramba. Geralmente, a prova discursiva, ela é classificatória e eliminatória. Essa daqui, do TJ São Paulo, da Vunesp, em especial nesse concurso, diferente do que aconteceu, por exemplo, no TRF, da terceira região que acabou de ter prova, essa prova discursiva, ela é meramente aqui, do TJ São Paulo, eliminatória. Então, você vai ter aquela galera que vai fazer um baita uma redação, um baita um estudo de casa e tal, que vai passar do mesmo jeito. No final, não conta pra mudar a classificação. Que fique bem claro isso. Sobre a questão dos títulos, vale muito pouco. Ah, isso eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho pós-graduação, não tenho especialização. O que que eu faço? Faz a prova, ganha de forma incontestável. Teve muita gente que passou sem nada. Sem nada. Eu não indico. Faz uma pós aí, rápida, e tenta, né? Eu não sei nem se já deveria estar com ela já pronta e tal. Tenha uma olhadinha no edital nisso. Vou perguntar no nosso grupo do TJ São Paulo, assim que a gente criar. O cara pergunta. O grupo do TJ São Paulo, específico para esse concurso, do TJ São Paulo, é pra você tirar as suas dúvidas e ter um acompanhamento mais próximo. Não de mentoria, de coaching, nada disso. Isso não rola comigo, mas assim, de você saber que você está entre semelhantes ali e que tem o mesmo objetivo, de ter um resultado positivo. Perfeito? A prova de títulos vale muito pouco, muito pouco em relação à nota total. Início das inscrições, data da prova, datas para as provas de títulos, depois da divulgação do gabarito, já quando você já tem uma noção do que vai acontecer, e do resultado final. Então assim, você tem a prova de títulos depois da prova objetiva. Ao contrário do que está acontecendo agora na EBSER, está dando um problema danado. Eu acho que está errado lá o edital da EBSER, mas nesse ponto, o edital do TJ São Paulo deu certo. E tem muita gente que fez o concurso TJ São Paulo que está estudando para a EBSER. Desistiu. Desistiu. Não, vou para a EBSER. Vou para a EBSER mesmo. E lá é cadastro e reserva, viu? Mas tudo bem. Acho que é a vocação de cada um. Mudança nos conteúdos. Isso eu estava conversando com alguns colegas, e aí cada um foi falar uma coisa, eu fui comparar. Meu papel do professor está aqui. O que saiu? Nós tivemos uma referência de psicologia saindo. Gabel. Crianças vítimas de abuso sexual não vai cair nesse próximo concurso agora, de 2024, prova de 2024. E a parte de atualidades, claro. Fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais ocorridos a partir do primeiro semestre de 2023. Divulgados na mídia local e ou nacional. Então é do primeiro semestre até aqui. Vamos imaginar até setembro, até setembro de 2023. Combinado? Tem muita coisa de atualidades. É difícil acertar a questão de atualidades? É. Eu brinco dizendo que é bom dar aula de psicologia quando você já consegue encontrar um nível bom de alinhamento com a banca, porque você consegue, em alguns casos, ter uma expectativa de gabaritar a prova. Tivemos isso no TJ de São Paulo. Tivemos alunos gabaritando psicologia depois dos recursos. Na IBSER agora, temos a expectativa. Vai ser IBFC, nós temos a expectativa de alunos gabaritando a prova. Na FGV, tivemos isso acontecendo também. Agora eu quero que vocês gabaritem o resto. O problema de atualidades é, a expectativa é que você não acerte. Então, eu dou aula de atualidades, gosto disso, curto pra caramba, consumo isso o tempo todo. Mas a regra é você não acertar. É uma lógica diferente. Claro que o meu trabalho é para fazer com que você acerte, mas é difícil. porque a quantidade de assuntos de psicologia é essa. A quantidade de atualidades é infinito. É infinito, 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 infinito. Mas nós tivemos alguns aprendizados das últimas duas provas que eu vou trazer para vocês. Então, essas duas últimas provas, elas deram um direcionamento. Eu estou esperando que essa prova de 2024 seja uma mera e simples continuidade da VUNESP de 2022 e 2023. E agora em 2024. De boa, de boa. É continuidade do TRF? Não, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vamos lá, comparação entre nós e eles. Não sei se nós vamos ter algum curso concorrente. No concurso passado, eu cadastrei, então, aqui no meu estúdio, eu tinha os concorrentes aqui. Entrei em alguns cursos também. Todo mundo sabe disso. Porque eu tenho que saber, cara, está fazendo X, eu tenho que fazer X mais um. Eu tenho que garantir que meu aluno tem o melhor material. E eu deixo isso muito claro para todo mundo. Eu gosto dessa concorrência. Eu acho ela saudável nesse sentido. Perfeito? E deu muito certo. Então, eu tinha aqui uma série de arquivos. Estou falando de tal, está dando aula, tem tal, 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 tudo, tudo. Gestão da informação, gente. É gestão da informação. Eu sei que você é psicólogo, psicóloga, e aí está pensando, nossa, mas isso é muito competitivo, não sei o quê. Eu tenho que trazer o resultado. Eu sou o técnico do melhor time de psicologia do Brasil. Se eu não trago o campeonato para casa, o caneco para casa, não tem razão do trabalho. Não tem, não tem, não tem, não tem. Eu não sei se vamos ter concorrência nesse concurso agora, mas assim, estou bastante seguro, porque os parâmetros continuam. São esses aqui. Depois dá uma pausa. Depois dá uma pausa. Vamos lá. A gente vai terminar. A expectativa é que a gente termine antes de 2023. Termine já nos próximos meses. Benefícios. Está aqui. Alguns benefícios do TJ São Paulo. Dá uma pausa. São publicações que eu fiz no edital passado. continuam, esses benefícios continuam. Então, tem quinquênio. Depois de 20 anos, temos a sexta parte. Tem adicional de qualificação. Auxílio de saúde, auxílio de creche, auxílio de alimentação e transporte. Pode ser que tenha home office. Pode ser. Não sei se vai rolar no seu caso. Temos avaliações de desempenho. Enfim, tem coisa boa. Vamos falar aqui da quantidade de vagas. Por que eu não espero que eles chamem mais psicólogos? Porque assim, gente, a gente está falando do cargo de um concurso para sete vagas. Há uma previsão orçamentária para isso. Há uma autorização também orçamentária para isso. Isso aqui é informação que eu peguei ontem. Mês de agosto de 2023. Está aqui na tela. Num momento, em todo o TJ São Paulo, nós temos apenas nove cargos disponíveis. Pode ser que chame os nove? Pode ser. Mas eu acho que é tão pouco que eu não vou sair dizendo ah, vão chamar os nove. Onde? Não sei. Não posso criar essa expectativa. Passa dentro das vagas, filho. Passa. Faz valer a pena. Perfeito? Essa é a informação oficial. O desenvolvimento da carreira. Eu vou ser bem direto com vocês. O TJ São Paulo é um dos tribunais de justiça com menor amplitude de carreira. Então você começa ganhando 8.712 e depois de muitos anos você chega a menos de mil reais a mais. É uma carreira que a gente chama de carreira flat. Ela evolui muito pouco. Onde que a remuneração aumenta? Aí tem adicional de qualificação. Isso. Os adicionais. Mas quando você pensa que são 30 horas semanais dá pra ter clínica, dá pra ter família, dá pra respirar. De boa. De boa. E o TJ São Paulo é um dos tribunais com menor índice de rotatividade. Em 12 anos dando aula pro TJ São... pra psicologia eu conto nos dedos a quantidade de pessoas que passaram o TJ São Paulo e aí eu tô falando, sei lá, de 200 e poucos alunos. Acho que teve um concurso anterior em 2012 que eu dei aula também. Uns 200 e poucos alunos. Eu tive um caso só de uma pessoa que disse eu entrei e não gostei. O resto todo é acabou, não vou mais fazer concurso, já resolvi minha vida, eu vou continuar aqui? Ah, eu não gosto de tal área, eu vou pra tal área. Então há uma certa mobilidade ali dentro. Perfeito? Vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo. Tá terminando já a nossa apresentação. É uma conversa. conversa bem rápida, olho no olho, sem mentira aqui, sem aquela coisa eufórica. Ai, vamos lá, yes, 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 yes. Essa coisa de coach de palco eu não curto muito não, você deve ter percebido. É isso, falamos então sobre os principais pontos acerca do nosso edital. Convido você a baixar as aulas demonstrativas que tem no nosso site, no psicologenal.com.br. Temos a maior experiência no mercado, isso é comprovado, a maior quantidade de aprovações, isso é comprovado, a maior qualidade, o maior carinho dos alunos, isso é o que nos mantém fixos ali em trazer resultados. Concurso público mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Eu sempre falo isso, eu saí de uma classe social D, C e D, eu brinco também, quando chovia era D, quando parava de chover era C, eu morava do lado de um cemitério. então uma das coisas que minha mãe ensinou foi estude. Você só vai conseguir mudar a sua vida estudando, muito, não dependa de ninguém. E é isso que eu falo para você, faça a sua parte. Pode ser que você não passe agora nesse TJ São Paulo, mas que você continue na fila até passar no seu concurso e que isso também, sei lá, vire uma entrevista e você possa dar o seu testemunho aqui. Eu tenho muitos alunos que estão no TJ São Paulo fazendo um trabalho brilhante e que eu vou fazer questão de mostrar depois a história deles aqui daqui a mais alguns anos, assim como em outros locais. Pelo Psicologia Nova já tivemos mais de 30 mil alunos e pelo menos desses 30 mil alunos é porque o controle é bem complicado, pelo menos 4 mil aprovados. É muita coisa para uma empresa desse tamanho. E eu volto a dizer, isso tudo só funciona porque a gente entrega resultado. Então venha, se adapte. Ah, Alisson, tem só três visualizações, tem vídeo no YouTube explicando isso. Eu quero que você opere não no nível do que você quer mas do que você precisa em um nível maior, no nível daquele concurseiro na área da psicologia que passa. Não vamos baixar o nível não. Beleza? Um grande abraço então e te vejo no nosso curso. Tchau.